Fala, galera! Passando aqui hoje para fazer um alerta. Saber que você pode estar pagando uma conta de energia bem maior do que você deveria? É isso aí. Existe um programa federal, que é o Tarifa Social de Energia, que é um benefício criado pelo governo federal para beneficiar as unidades residenciais de famílias com baixa renda. E consiste na redução de até 65% da conta de energia elétrica, lembrando que para indígenas e quilombolas até 100% de desconto. E quem tem direito a esse benefício? Toda unidade consumidora classificada na subclasse residencial baixa renda com família que seja inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, seja inscrita no Cadastro Único da Prefeitura com renda familiar mensal de até 3 salários mínimos, ou tenha idoso ou deficiente que receba o benefício de prestação continuada da assistência social. Então é isso aí, gente. Vê se você tem esse direito, se você se enquadra nesse público. E é importante lembrar que só esse ano aproximadamente 300 mil baianos podem ficar de fora desse desconto se não atualizarem o seu cadastro. Então você, se tem direito, faz uso da tarifa social, atualiza seu cadastro, pega esse vídeo aqui, compartilha, avisa o vizinho, avisa o amigo que ele também tem que atualizar, ou se alguém se enquadra nesse público, se cadastre no Cadastro Único, se cadastre no Cadastro da Prefeitura e informe a Coelba.